Olá, começa agora o quadro Minha Profissão. Aqui você fica informado das novidades do mercado de trabalho. Confira! O Cine Maranhão está com vagas disponíveis para os cargos de técnico de TI, engenheiro civil e técnico de segurança. Para mais informações sobre as oportunidades, vá até o Cine ou acesse cine.com.br. Lançado na última quinta-feira o edital do Ministério Público da União, que visa contratar 47 profissionais. As oportunidades são para os cargos de analista e técnico do MPU. As inscrições devem ser realizadas no site do CESP até o dia 10 de setembro. Comece agora o Giro Nordeste de concursos. Veja as vagas para o Estado do Maranhão. Inicia no dia 3 de setembro o período de inscrição para o concurso Público do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão. As vagas disponíveis são auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, agente de fiscalização, secretária, assistente de contabilidade, contador e fiscal de atividades profissionais. Para participar, acesse o site igra.com.br. Para mais informações, leia o edital. Não se esqueça, foram prorrogadas até o dia 4 de setembro as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão. Acesse o site quadrix.org.br para realizar a sua inscrição e concorrer às vagas de assistente administrativo e fiscal. Confira as vagas para o Estado de Alagoas. Você tem até esta quinta-feira, dia 30 de agosto, para participar do processo seletivo da Prefeitura de Poços das Trencheiras, que visa a contratação de instrutor de informática. Para realizar a inscrição, os interessados devem ir ao Projeto Industrial do Conhecimento Pedro Martins. Mais de 80 oportunidades de emprego estão sendo ofertadas pelo Instituto Federal de Alagoas. As vagas são para os cargos de professores formadores e professores mediadores, tanto presenciais quanto à distância. As inscrições encerram no dia 31 de agosto pelo site disponível na sua tela. Veja a vaga para o Estado do Rio Grande do Norte. Em Natal, as oportunidades são de níveis técnico e superior. Ao todo, serão selecionados três profissionais para atuarem no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem Urbano. As inscrições encerram nesta quinta-feira, dia 30, no site natal.rn.gov.br. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte está selecionando estagiários. Os interessados devem cursar direito. As inscrições encerram nesta sexta-feira, dia 31, pelo site mprn.mp.br. Confira as vagas para o Estado da Paraíba. A Universidade Federal de Campina Grande está à procura de professor com dedicação exclusiva para lecionar história. Para participar, vá até a Secretaria do Centro de Formação de Professores, no endereço disponível na sua tela. Para quem quer atuar como Procurador-Geral, mais uma oportunidade está à porta no município de João Pessoa. As inscrições encerram no dia 6 de setembro, no site do CESP. O quadro Minha Profissão fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar a TV Ufma nas redes sociais e enviar as suas sugestões para o e-mail. jornalismo.tvufma.gmail.com Até a próxima! O quadro Minha Profissão é a TV Ufma Pessoa 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 Pessoa